Fala pessoal, beleza? Gabi aqui na área pra mais um vídeo, vamos falar de quartas e final de Eurocopa 2024. Começando com o caminho até a final, que eu sempre gosto de mostrar pra quem gosta de apostar nesse mercado de semifinal, de finalista, sempre é importante ver o chaveamento, né? Do lado esquerdo a gente tem um Espanha e Alemanha simplesmente, e um Portugal e França simplesmente, que inclusive foi final, né? Na única vez, em 2016, que Portugal foi campeão da Eurocopa. Do lado direito, não que esteja um lado fraco, mas obviamente é mais fragilizado, com Holanda e Turquia, Inglaterra e Suíça. Então, esse é o chaveamento até a final, beleza? Vamos lá então, começando com o jogo entre Espanha e Alemanha, pra gente começar a analisar. Primeiro confronto que acontece antes, uma da tarde, na minha opinião, o confronto que coloca as duas equipes que estão jogando o melhor futebol dessa Eurocopa. Inclusive, se eu fosse fazer um pareamento de tudo que eu vi nessa Euro até aqui, acredito que a Espanha seria a líder nesse quesito de bom futebol, e a Alemanha seria o segundo no bom futebol. São as duas seleções que realmente estão correspondendo. Acho que a Espanha é até um pouco mais do que a expectativa que tinha o mercado e muita gente que eu conversei sobre Eurocopa. Então, aqui, pra mim, colocaria facilmente, é um confronto que facilmente eu falaria que seria uma possível final caso o chaveamento fosse diferente, tá? Então, a gente já começa por esse ponto. Sobre desfalques, começando do lado espanhol, nenhum desfalque, tá? A Espanha foi extremamente disciplinada, só o Rodri acabou sendo suspenso, mas não jogou contra o Albani, então ficou de fora. Mesmo assim, a Espanha venceu. E agora, nas oitavas, fez o que tinha que fazer. Até começou atrás, né, da Geórgia, mas virou 4x1 e virou, assim, com um absoluto, absoluto domínio das situações, apesar de ser um time muito perigoso da Geórgia. Claro que era um time frágil, era a odd mais baixa, inclusive, dessas oitavas final? Era, mas fez o que precisava ser feito. E como a gente vê, é um time que não perdeu nenhuma partida, pelo contrário, venceu todas. Croácia, Itália, Albânia e Geórgia, tá? Do lado alemão, boas notícias com o quê? Com o retorno do Jonathan Tarr. Lembrando que, na minha opinião, o Schlatterbeck também fez uma partida muito boa, inclusive, dando assistência para o gol do Muziala, né, no jogo contra a seleção dinamarquesa, que, cara, foi uma maluquice. Por quê? Teve aquela situação do fato do jogador dinamarquesa, eu acho que é o Anderson, né, Anderson, Roquim Anderson, zagueiro, foi lá, fez o gol, o juiz viu no VAR, impedido por um pedacinho de chuteira. E, na sequência, o Rão faz um cruzamento no lateral esquerdo da Alemanha, que, inclusive, ganhou a vaga do Mittelstad durante a competição. A bola bate exatamente na mão do Anderson. Gol do Kai Havertz, que bate muito bem pênalti, por sinal. Vale a pena a gente ressaltar isso. E aí, depois, o jogo ficou totalmente para o lado da Alemanha, que ainda perdeu várias oportunidades até fazer o 2x0, né? Poderia ter feito até mais no finalzinho. Então, vitória da Alemanha, que eu achei que não jogou tão bem assim. A Dinamarca foi bem ainda no primeiro tempo, mas depois que abriu o placar, aí foi absoluto no jogo. Vale a pena a gente dar uma olhada no frente a frente? Vale. Mas aqui na Eurocopa, é sempre uma história à parte que está sendo escrita, né? Isso daí vale a pena a gente lembrar. No retrospecto mais recente das últimas cinco partidas, inclusive Copa do Mundo, a seleção da Espanha leva uma leve vantagem, com duas vitórias, três empates e uma vitória alemã. Mas, claro, aqui a gente vai ter um confronto totalmente diferente do que a gente viu nas últimas partidas, porque são novas equipes, mas só para dar essa informação aqui para vocês. Odds, que a gente tem aqui na Betfair, é um jogo extremamente equilibrado. Então, 2x60 para o lado espanhol e 2x70 do lado alemão. Inclusive, deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se consigo aumentar. Putz, ficou bom demais agora para ver. Então, é isso, né? O leve, dá para falar que é favoritista? Eu acho que nem dá, tá? E, assim, a minha opinião sobre o mercado aqui é muito irrelevante, porque realmente é um confronto que pode pender para os dois lados. Hoje, atualmente, né? Esse 0.1, talvez esteja para o lado da Espanha, seja uma visão do mercado que eu também tenho. Porque a Espanha ainda joga o bom futebol, apesar da Alemanha, né? Joga o melhor futebol, apesar da Alemanha também estar muito bem, né? São duas equipes que são absolutas e uma pena esse confronto acontecer tão cedo aqui na Eurocopa. Para tudo que eu preciso te dar um recado muito importante. Imagina apostar de graça na Copa América e Eurocopa por 40 dias. Com a nova promoção da Betfair você pode. Se liga como? Aposta até 15 reais e se perder, você recebe o valor de volta em até 1 hora. Mas se liga, somente a primeira aposta do dia é reembolsada. A promoção é válida por 40 dias, dando até 600 reais em apostas grátis. Sem letras miúdas, podendo apostar em qualquer odd, mercado e esporte. Como participar? Crie sua conta pelo link nos comentários e aproveite essa oportunidade imperdível de apostar sem risco. Seguindo para o segundo confronto entre Portugal e França, no mesmo dia, só que às 4 da tarde. Cara, começando falando da seleção portuguesa. A seleção portuguesa não está legal não, viu? Inclusive tem um jogador específico, né? Além do Cristiano Ronaldo, que também não está bem, que está me surpreendendo negativamente, que é o Rafael Leão. Tanto que, pelo que eu vi dos sites especializados, não vou trazer a escalação aqui, mas estou comentando com vocês, provavelmente a gente vai ver o Diogo Jota ganhando essa vaga. Outro jogador, esse sim, surpreendendo positivamente, é o Francisco Conceição. Filho do Sérgio Conceição, inclusive o jogador do Porto também, camisa 10, que está entrando muito bem, está rabiscando, está indo para cima. Então, essas situações de Portugal, tentar vencer as partidas aí no final, como vem ocorrendo, o Francisco Conceição está brilhando muito, então acredito que Rafael Leão possivelmente vai ser reserva. Sobre as quartas de final, que aqui está mostrando 3x0, tá pessoal, por conta dos pênaltis, obviamente, todo mundo viu o jogo e viu o sofrimento que foi de Portugal. Cristiano Ronaldo perdendo o pênalti na prorrogação, chance cara a cara do Benjamin Tiesco, que é muito bom jogador do Leipzig, acabando errando, poderia, sim, facilmente, ter acontecido uma alienação precoce, já na oitava de final. Portugal é mais um time que entra na minha lista daquelas equipes que realmente não estão rendendo o que era esperado. E nem estou falando pela derrota da Geórgia, mas talvez, com exceção desse jogo aqui contra a Turquia, o jogo da República Tcheca não foi legal contra a Geórgia, com o time reserva também não foi legal, e novamente também não foi legal, com muita dificuldade de romper barreiras na defesa. E principalmente, cara, Cristiano Ronaldo desesperado para fazer gol, quer fazer gol de qualquer custo, quer bater recorde, e não pode ser assim, né? Ele pegou uma falta, cara, contra a Eslovena, das 300 que ele bateu, ele quis bater direto, que não fazia realmente sentido algum bater dali. Mas enfim, isso daí é uma questão pessoal, mas que de fato, na minha opinião, está atrapalhando um pouco o jogo português, querer buscar o Cristiano Ronaldo todo o tempo, acho que tinha que ter mais espaço para o Bernardo Silva fazer mais jogadas, Bruno Fernandes ser um pouco mais individualista nesse quesito. Seguindo agora para o lado francês, o lado francês da história, é outra seleção, cara, que obviamente chega com uma favorita absoluta, só que não vem rendendo. E contra a Bélgica foi exatamente dessa forma, tá? 1x0 contra a Bélgica, um gol contra, num toque ali do Vertog, no chute do Colombo Ani, e de novo uma França muito dependente do Kylian Mbappé. As principais oportunidades foram como? Kylian Mbappé pegando a bola, driblando todo mundo e querendo finalizar no gol, quase fez gol em algumas situações assim. Ou se não, chutes de fora da área, principalmente com o Tio Amelie, que foi um dos jogadores que mais finalizou nessa partida contra a Bélgica. A Bélgica teve a oportunidade de marcar, colocar com o Kevin De Bruyne e poderia ter marcado. Então, novamente, a França não fez um jogo bem interessante. Para esse jogo, falando de suspensões, a Portugal não tem nenhuma aqui relevante, mas do lado da França, perdão, vai ter sim a ausência do Rabiot, tá? Por mais que muita gente brinque, pô, Rabiot, Rabiot, tudo mais e tal, não é um grande jogador, mas vai fazer falta nesse confronto porque ele vem jogando bem, tá? Ele vem jogando ok, né? Dá para falar que, nossa, super bem, mas enfim, o Rabiot, ele vai estar fora desse jogo e aí ele tem a possibilidade de colocar um Camavinga, um Fofaná, talvez, né? Eu acredito para formar esse meio-campo juntamente com Kanté e Chouameni, que são dois os titulares por ali. Vamos ver o que o Deschamps vai aprontar. Lembrando que, também, né? O Deschamps tirou, né, aquele esquema com o centroavante, agora estava jogando com o Mbappé e o Marcos Thurran, tá? E aí o Gris um pouco mais recuado e o meio-campo com três, né? Então, o Dembélé acabou indo para o banco de reservas na partida passada, talvez o Dembélé possa retornar para esse jogo. No confronto direto, vantagem absoluta francesa com quatro vitórias contra uma de Portugal, tá? Como vocês estão vendo aqui, alguns jogos aqui, por exemplo, final da Euro, né, eles não jogaram tanto assim e a última em 2021, 2x2. Então, galera, leva muito mais para ao vivo aqui essa questão dos resultados recentes. Portugal e França na Betfair, 3,25 a ordem portuguesa, 2,40 a ordem francesa. Cara, eu vou citar exatamente a mesma coisa que eu falei de França e Bélgica. Aqui, nenhuma das equipes estão jogando bom futebol, nenhuma. Porém, ainda assim, a qualidade francesa é superior de modo geral, apesar de Portugal ter uma geração muito forte. Então, obviamente, esse leve favoritismo, que isso eu já considero um jogo equilibrado pelas odds, faz sentido para o lado francês. Se vai compensar no ao vivo, aí já não sei. Mas, sinceramente, é um jogo que, por exemplo, se eu fosse um apostador, dificilmente eu faria alguma coisa, porque se eu fosse fazer seria do lado da França, mas aí tem essa compensação já da odds ser um pouco mais baixa. Então, realmente, eu não faria nada. deixaria para o lado do ao vivo, saiu. Fechado? Então, fechamos aqui a análise de Portugal e França, com todas as informações. Vamos para o terceiro confronto entre Inglaterra e Suíça. Cara, e esse é interessante a gente comentar que, de novo, a Inglaterra, cara, o que acontece com a Inglaterra do Southgate, né? Venceu ali na Bacia das Almas, 2x1 no placar agregado, somando, obviamente, o resultado final dos 90 minutos e também a prorrogação e salvo pelo golaço do Beller. E aí o Beller, não vale um detalhe, no momento que eu estou soltando esse vídeo, tem essa informação e vale a pena vocês guardarem essa informação e ficarem de olho, por quê? O Beller, no momento do gol, ele fez um gesto obsceno lá que a UEFA está tentando estudar para entender se foi uma provocação à torcida ou não foi, tá? Se vocês procurem aí, eu não vou colocar o gesto obsceno aqui, obviamente, mas ele fez. E aí o que pode acarretar? Pode ser que ele sofra uma suspensão exatamente por esse gesto obsceno, não por cartões, tá? Então esse pode ser um problema que o Southgate venha a ter para esse jogo. Outros problemas que o Southgate tem para esse jogo. Marco Guerri, que inclusive eu fiz um vídeo lá no Instagram, me sigam aqui no Fala Gabica, falando que ele é um dos principais zagueiros, eu coloquei na minha seleção das oitavas até as oitavas da Euro, tá? Que está jogando muito bem. Vai estar fora desse jogo por conta de suspensão de cartões e aí possivelmente o Southgate pode colocar o Consá, que é da Stone Vila, ou o Diogo Gomes, ou o zagueiro que agora me fugiu o nome, tá? Que aí eu vou fazer uma coisa feia aqui que eu vou colar para a gente ver que é o zagueiro do o zagueiro do Brighton. Que também foi convocado que é a terceira possível opção aqui na zaga, que é o Lewis Dunk, tá? Então já peguei aí. Provavelmente vai ser o Consá, que vai dominar a zaga, mas vai fazer muita falta, tá? No esquema tático. Outro grande problema, o Trippé saiu lesionado ali no jogo, não sei se ele tem condições, talvez o Loco Show jogue só a primeira partida, que o Southgate teve a brilhante ideia de levar somente um lateral esquerdo de ofício e o cara ainda foi lesionado para a Eurocopa. Olha que loucura. Enfim, Inglaterra, sabe, realmente dependente de alguns brilhos externos. E se não for com o Bellerham, putz, aí já complica mais ainda. Do lado suíço, cara, suíça muito bem, jogando futebol muito interessante, desde a fase dos grupos, mesmo empatando algumas partidas e contra a Itália foi absoluta, foi tranquilo de pegar esse gol no lei a Itália. Inclusive também, fazendo propaganda no meu Instagram de novo, eu fiz um vídeo lá, depois vocês dão uma olhada lá no arroba fala gabica. notícia boa para o lado suíço, que é o retorno do Dan Edoyer, ou Endoyer, jogador do Bolonha, atacante, que foi substituído no jogo passado pelo Fabian Rieder. Então, tem retorno no ataque para a seleção suíça, que tem todos os jogadores, inclusive o Chaco, jogando o fino da bola. Aqui, a gente tem, claro, um favoritismo, claro, para o lado da Inglaterra. 2,20 a odd, nem é um favoritismo tão alto assim, se a gente for analisar o Inglaterra e a Suíça, se a gente fosse imaginar esse jogo numa possível fase de grupos. Agora, como é a quarta e final, então a odd some um pouquinho mais e 3,75 a odd da Suíça. Isso somado também ao fator que a Suíça vem jogando muita bola. É um jogo que eu vou ter que ver realmente no ao vivo, mas, claro, chama muita atenção a Inglaterra uma hora de 2,20, mesmo que a Inglaterra não venha desempenhando um bom futebol. Vai ter que arrumar muita coisa, vai ter que se preparar muito bem para essa partida, para não acontecer uma zebra. Aqui, eu acho que nesse ponto de tudo que a gente viu de Eurocopa, talvez não seja nem tão zebra assim. Beleza? E vamos fechar com o último confronto entre Holanda e Turquia. Cara, aqui, finalmente a Holanda fez um jogo mais interessante, 3x0. E, assim, não me provou nada do que eu pensava diferente sobre a Holanda. É um time que tem facilidade demais para criar, principalmente pelos lados, com o Danfres atacando, o Chaves Simons movimentando, o Gakipo jogando muita bola. É um dos melhores jogadores dessa Eurocopa, porém, entretanto, todavia, qualquer ataque contra a Holanda é perigo. A Romênia chegou muito pouco e quando chegou, chegou finalizando. Então, é um cuidado para quem for trabalhar a favor da Holanda essa dica que eu dou. E aqui, mas se impôs, se impôs contra o adversário mais fraco. A Romênia era um dos mais fracos aqui a passar, era uma surpresa já e aí fez a lição de casa, apesar de não ter feito uma boa fase de grupos. Para a Holanda, também, nenhum desfalque, está bem tranquilo o desfalque. E aí, depois a gente vai falar sobre a Turquia, que inclusive estou gravando logo depois do jogo contra a Áustria. Turquia venceu, venceu na bola parada, teve oportunidade de marcar mais gols, sofreu demais defensivamente também, mas conseguiu classificar com o brilho do Demiral. E aí, tem uma grande interrogação nesse jogo, por quê? Temos o retorno do Salano Glu, que é uma excelente notícia, ou seja, a Turquia passou sem o seu principal jogador contra a Áustria e também do Summit Akaidin, que é o zagueiro titular na defesa turca. E aí, quem era o substituído dele? Meri Demiral, que é jogador ali da Atalanta ainda, que ele passou pela Juventus, estava quase me confundindo. E aí, o cara faz dois gols, o que você como técnico faria, por mais que ele seja zagueiro? Não, agora tira o cara ou deixa o cara que está com moral e classificou a gente, dois gols do cara? É complicado. Porém, nem tudo é boa notícia. Por quê? Porque a Turquia vai ter a suspensão do Jutset, que é um meio campo muito bom, o camisa 16, para quem não sabe. E o Orkan Kocu, que é jogador do Benfica, não estava bem no Benfica, mas fez um bom jogo, inclusive, contra a Áustria, mas tomou mais um amarelo e era o substituído do Salanoglu. Então, vai ter que arrumar mais um jogador. Quem pode ser esse jogador do meio campo da Turquia? Pode ser o Ifan Kavet, que inclusive batia muito bem falta, jogador canhoto, jogador do Fenerbahçe, jogou muito tempo no Basak Serri também. Então, tem essas questões para o técnico da Turquia resolver. Odd, aqui a gente tem o jogo mais desequilibrado, segundo as odds, para o lado da Holanda, que tem odd de 1,60 e uma odd de 5,5 da Turquia. Lembrando que essa odd pode variar até o momento do jogo. Você concorda? Discordo com essa odd? Vamos ver no momento da partida. A minha opinião é que é difícil estar a favor da Holanda se tiver um time perigoso no contra-ataque. E a Turquia sabe fazer isso daí muito bem. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa partida. Mas, claro, a Holanda favorita melhorou um pouco contra a Romênia, deu um up, mas ainda não se mostrou contra um adversário maior. A oportunidade agora é contra a Turquia. Beleza? E para fechar a nossa análise, vamos seguir com o nosso chaveamento. Aqui eu dou meu pitaco sobre quem passa. Ou seja, que eu realmente saio do muro, como vocês podem perceber. E aqui vale a pena ressaltar. Está salvo exatamente como eu fiz. Vocês podem ver lá no vídeo da oitava de final. Eu acertei tudo, cara, das oitavas. Passei Espanha, passei Alemanha, passei Portugal, com muito sofrimento, passei a França, passei a Holanda, passei a Turquia também, Inglaterra e Suíça. Isso aqui foram meus palpites. Será que eu vou repetir? Aqui já ficou um pouco mais difícil. Mas vamos lá então. Aqui entre Espanha e Alemanha, como eu falei, eu vou do lado da qualidade, acho que são as duas seleções dói demais ver tanto Espanha ou Alemanha tendo que sair, mas futebol é isso daí. E eu vou ficar do lado da Espanha porque tudo que eu vi da Espanha até o momento está bem interessante de ver. E aí, claro, a Alemanha tem toda a força e pode passar, mas o confronto é muito aberto. Só como eu tenho que sair do muro, então eu vou sair do muro do lado da Espanha por aqui. Portugal e França. Cara, eu vou do lado da qualidade. Eu acho que cai Portugal. Portugal não vem jogando bem. Talvez ali a França com um conjunto um pouco melhor, com o Mbappé, seu principal jogador, em comparativo com o Cristiano Ronaldo do lado português. Está no momento melhor, apesar de não estar fazendo uma super euro, mas é um jogador que, na minha opinião, nesse momento pode desequilibrar mais. Eu vou falar isso e Portugal vai vencer com dois gols do Cristiano Ronaldo. Vai desencantar, vai resolver desencantar agora. Mas enfim, aqui eu tenho que palpitar. Entre Holanda e Turquia, cara, eu vou do lado da Holanda. Eu acho que para a Turquia talvez fique um pouco difícil. Mas se sair na frente, consegue fazer até um jogo melhor, consegue se sustentar mais. Mas Holanda ali ainda é mais time. E para fechar entre Inglaterra e Suíça, eu não vou na zebra dessa vez. Eu fui de Suíça aqui contra a Itália, mas eu acho que aqui a Inglaterra vai se ajustar. Não é possível que a Inglaterra não vai fazer um jogo bom nessa Eurocopa e talvez esse seja o momento. Então para mim, passa, fica um confronto entre Espanha e França e Holanda e Inglaterra. Você pode printar, você pode mandar para o seu amigo essa análise aí, beleza? E para fechar, passadinha rápida nas odds aqui de campeão. Nesse momento seguimos com a Inglaterra agora favorita. E aí por isso que é interessante a gente conhecer o chaveamento, viu pessoal? Por que a Inglaterra está favorita? Porque a chave é mais baixa, é mais fraca, perdão. Tá? Porque vai ter possivelmente uma Suíça e uma Holanda. Talvez uma Turquia. Claro que tem que vencer os jogos, tem que vencer os jogos. E do outro lado, quem for campeão desse lado aqui vai pegar um Portugal, França, Espanha e Alemanha, né? Então fica um pouco mais difícil. A Espanha, tá vendo? Tá com um leve favoritismo. O mercado meio que tá acreditando assim como eu com a Espanha tem mais chance de passar. Mas é um leve e pequeno favoritismo. Aqui a Alemanha, a França, a Holanda e olha onde está Portugal. Realmente o mercado tá confiando muito em Portugal. Depois Suíça e Turquia que são as possíveis zebras dessa Eurocopy. Será que vai ter zebra? Não sei. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E cara, como vocês viram aí no disclaimer, aproveita essa promoção da Betfair. Se tem um momento bom pra você fazer uma conta da Betfair é exatamente agora com a promoção de R$600, cara. Você apostando R$15 todo dia ali de graça. Free, mano. 0,800. Perdeu a sua aposta? Show de bola. A Betfair devolve no outro dia seu saldo. Então assim, clica no link aí no comentário fixado que vale muito a pena você pegar essa odd dessa promoção perdão da Betfair. Fechou? Então na semifinal a gente tá de volta aí. Tamo junto.